Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal 7 Extreme. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e se torne um extreme sinistro pra caramba, beça. Se você já é inscrito, você já é sinistro mesmo. Deixe o seu like, seu comentário e aquelas paradas todas que você já sabe, ok? Se você é inscrito agora ou se você já é inscrito e não ativou as notificações, você tá marcando touca e vai perder os vídeos aí do canal, beleza? Temos o link dos grupos de WhatsApp do Clash of Empire Brasil e do Facebook Brasil ali no Clash of Empire Brasil no Facebook também na descrição desse vídeo. É só chegar junto e bora pra cima, ok? O vídeo que eu vou estar falando agora é o seguinte, como está o reino 175, o reino que eu tô. Vale a pena jogar? Vale a pena vir pro reino mais antigo? Como que tá a situação do reino? Então galera, eu vou mostrar o seguinte, vamos começar pela classificação de poder de Lorde. Aqui temos o chinês, que é o Uji, que é o mais forte do reino. Ele tem 681 milhões de poder, é um castelo extremamente forte, não muito ativo, mas gosta de jogar um trono, ok? O Rony, ele segue a mesma, vamos dizer assim, a mesma pegada do Uji, ou seja, ele só é ativo nos eventos e KVK esquece, ok? Aqui temos o Gato, o Gato realmente é um castelo mais ativo, é um castelo mais incisivo ali nas ações, tanto nos eventos de KVK, quanto nos eventos de Trono. É um castelo muito forte. Os demais, eles seguem a linha mais ou menos do restante do reino. São jogadores que chegam pra compor, de composição de tropa. Sabemos que temos aqui dois castelos chaves, que é o Rony e o Uji, tá? Sem esses dois castelos, não tem como disputar o trono. No KVK, é diferente, não depende de um castelo muito forte pra você ganhar um jogo, depende de um conjunto e de toda a elaboração do reino, pra que todos cheguem forte. Eu sou o mais fraquinho daqui, eu sou mais ou menos ali, eu tô na 38ª posição. Pô, vocês sabem que tempos atrás quase me zeraram, pra dizer que zeraram ficou uma marcha ainda dentro do castelo, acho que o cara teve misericórdia e não zerou, no qual eu tava lá tranquilo, o reino tava em paz, e me disseram que a paz tava sendo absoluta. Fizeram uma besteira lá na média, atacaram um outro, outro atacaram um, e saíram atacando o reino todo e acabei marcando a touca por confiar em ficar sem escudo pela primeira vez em alguns anos. Nunca façam isso. Mesmo estando em paz, usem seus escudos, beleza? Aqui temos a classificação de morte, o Rony é o primeiro, temos o Uji segundo, o Rony em terceiro ali, e eu estou em décimo quarto, porque eu fiquei parado muito tempo, e não participando dos eventos do jogo, só nos eventos internos, quando tinha guerra interna, por causa justamente da política do reino. A KFP não se falava muito bem com a média, a média não se falava muito bem com a KFP, eles entravam em guerra, eles me atacavam, e eu ficava atacando eles, eles me atacando também, e assim seguia, e eu não participava dos eventos que beneficiavam o reino por retaliação às condutas que eu não concordava com os líderes do reino, ok? Então eu fiquei para trás ali, mas isso aqui vai ser, eu vou recuperar mole, vou recuperar. Até o final do ano, vamos fazer uma meta? Até o final do ano, eu vou para a sétima. Pronto. Até o final do ano eu vou para a sétima. Vamos jogar essas kills aí, vamos subir essas kills aí, vou participar dos eventos, até o final do ano eu vou para a sétima. Vamos embora lá, hein? Vamos ver se eu consigo passar. Nível de castelo, é aquilo ali, o Rony em primeiro, o Gusti em segundo, aí temos o outro ali da KFP em terceiro, esse cara está jogando, está jogando em terceiro ali, e temos o Frank Hunter em quarto, e eu sou o décimo sétimo. Está triste a minha situação. Agora o nível do castelo, Rony em primeiro, o Gusti em segundo, o Frank Hunter em terceiro, e eu estou em vigésimo sétimo. Está muito feia a coisa para mim. Mas vou melhorar isso, vou melhorar isso. Agora a classificação de alianças, galera, está o seguinte, no poder, temos aqui a KFP, que é a top 1, a Mad em segundo, e temos a IDM, se lembra daquele reino 37 do Seven, que tem um Toba? Então, ele é o líder dessa aliança, ele veio do reino 37 do Castle of Empires para cá também, e a aliança dele em terceiro. Temos a aliança russa, que é a MIG, e temos a VIN, e a LSF, que é uma nova aliança ali. O restante são alianças de fazendas, ok? É bem por aí mesmo. Então, geralmente, isso consiste em cinco alianças, ou seis alianças, no máximo. São seis alianças que consistem o reino, sendo que três expressivas, e as outras demais não tão expressivas assim. Classificação de morte, temos a KFP em primeiro, a segunda a Mad ali, a terceira a IDM, e os restantes, vocês estão vendo aí como está a parada. Beleza? Então, acho que é mais ou menos isso. Classificação de morte, dois e nono ali, né? Tá, beleza. Agora vamos ver aqui outros. Teste do tesouro. Isso aqui não importa. Então, é mais ou menos isso. Galera, então é isso aí. O reino 175 com o reino antigo, no começo estava muito bom, mas depois tiveram muitas divergências com relação a ideias e participações do trono, algumas condutas erradas de alguns jogadores, e acabou atrapalhando muito a evolução do reino. Vim aqui com a equipe, só sobrou eu. E fiquei sozinho aqui, nesse reino aqui, abandonado, jogado, as traças. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo, e bora pra cima. Bora pra cima que a história muda o tempo todo, a todo momento. Tchau, tchau, tchau.